E aí, esses artifícios, assim, cerveja, essas coisas. A década, quando a gente compara a situação em que a gente vive hoje com aquela dos anos 70, 60, a transformação foi muito grande, né, na essência. O pessoal novo não tem ideia, talvez, do que mudou de lá pra cá. E aqui, até, mesmo, os vinhos aqui de Santa Cruz, Cidade. Era o Demast. Aí começou a aparecer aquele da garrafa azul. É, os livros, ó. O livro para o milk da Vila, só um pouco. Aquele era Demast. Era a garrafa azul. Era a garrafa azul. Aí, depois, enfim, a gente... Chateau, 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 Chateau. É. Aí, depois, a gente viaja, aí começa a achar que... Isso não era nada. Não era nada. Então, a gente tem um chatonete de papo. Chateau, 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 Chateau. Chateau, 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 Chateau.